Começamos aí então, segundo dia de feira, aqui na parte de Collision Repair, coisas aí para reparação de dano, colisão. Isso aqui é legal, isso aqui é uma tenda dessa iCar, onde eles fazem durante o dia workshops, são coisas de botar a mão na massa mesmo aí, ensinando como fazer o processo, que nem por exemplo aqui eles mostram que vai vir a peça, vai ter os furos pré-feitos aqui onde vai ser feita a solda, coisas nesse sentido. Falo também aqui por exemplo quando vai fazer um reparo de sessões na lataria, etc. Isso aqui no caso de fabrication até, de fabricação de peças, como fazer. Enfim, eu realmente não estou tendo tempo de fazer nada disso, mas é muito legal eles terem essas opções aí. E só para vocês saberem também. Falta ainda uns minutos, a gente chegou mais cedo aqui para tomar um café da manhã aqui, e faltam alguns minutos ainda para abrir aí o show. Então eu vou aproveitar e vou mostrar o que tem aqui fora, e depois a gente já, daqui a pouquinho a gente já entra para o evento principal lá, que vai ser nesse pavilhão aqui atrás. Mas hoje acho que vai ter bastante coisa nessa parte aí de reparo de colisão e coisas assim. Aqui tem vários carros de, se chamam de Time Attack, que é como se fosse uma pista feita no asfalto, assim, um estacionamento, por assim dizer, com cones. Normalmente o Time Attack é assim. Um pouquinho escuro aqui a filmagem, deixa eu ver se consigo melhorar aí para a gente enxergar melhor aí. E são vários carros, no caso aqui esse Optima Challenge, no caso aí é um evento patrocinado por essa Optima, que é uma marca de baterias bem grande aqui dos Estados Unidos. E tem vários carros aí, bastante coisa bonita. E tem vários carros aí, olha só. Aqui são mais vários, e ainda se a gente tinha saído de lá. Agora eu dei a volta para esse lado de cá. É carro que não acaba mais, muito show. Depois eu vou colocar as fotos também no Facebook lá, se vocês quiserem dar uma olhada. Bom, que nem eu falei, esse pavilhão que a gente vai estar hoje aqui é de reparos e coisas assim. E aqui já tem um fabricante aí de pistolas de pintura e coisas do gênero. Muito bonitas as pistolas. Sem dúvida nenhuma de alta qualidade aí. E a gente está aproveitando que a gente entrou meia hora antes, que nem ontem, já para ver algumas coisas com mais calma e conseguir caminhar. Mas o normal é que depois aí das, perto do onze horas, alguma coisa assim, comece a lotar aí. Aqui um outro fabricante de lâmpadas, parafusos aqui, certo? bem catalogado, tudo certinho. E enfim, temos bastante coisa para cobrir ainda. E eu acho que vai ter coisas bem legais aí para mostrar no dia de hoje. Vamos lá. Agora eu cheguei nesse stand aqui, modo line, e eu me senti, eu acho que nem uma mulher quando vai em uma loja de imóveis planejados assim, ver uma cozinha. Um pouco preconceituoso esse comentário, mas eu lamento. Acho que é a melhor forma de explicar. E é, olha a qualidade dessas bancadas de trabalho aqui. Tudo em assinox. inox. Nossa! As gavetas aqui, olha o acionamento delas. E é modular, acho que modular é disso aí que eles colocam. Queria eu levar o catálogo só para ficar sonhando, mas é mais peso aí. E é melhor não ficar pensando nesse tipo de coisa, né? Mas imagina um sistema desses aqui na garagem. Muito legal mesmo. Mais um stand aqui com várias coisas de ferramenta. Isso aqui é uma coisa que eu queria ter até, hein? Uma cabinezinha jato de areia. Tentei improvisar a mim uma vez, mas não funcionou muito bem. Várias caixas de ferramenta ali. Esses carrinhos de ferramenta também. É legal, hein? É legal, hein? É interessante isso aqui mostrar. A gente tem, a gente fala aí nas oficinas de reparação, simbólico, quando bate o carro, alguma coisa assim. Mas esse aqui é um nível acima. Vou mostrar ali para vocês a partir de baixo. Ele tem vários pontos para conseguir medir como é que está o carro. Está alinhado, se não está alinhado. E lá no meio tem um radar, um leitor, uma câmera que fica girando e fica medindo a posição do carro. Então, se a frente estiver um pouquinho torta, sem dúvida o computador já vai conseguir ver. Isso aqui é, toda essa plataforma aqui, é ultra reforçada. E aqui podem ir correntes para fazer o, colocar o chacismo em um lugar, né? Aqui nesse demonstrativo até, nessa imagem mostra se fosse, deixa eu pegar aqui. Eu, particularmente, nunca tinha visto nada assim. E eu achei bem legal. Vamos seguir aí, vamos ver o que mais legal que a gente acha aqui nesse pavilhão. Olha só que diferente aqui, tipo esse Levacar, mas ele parece uma paleteira. E ele vai na parte de trás aqui, e lá na parte da frente do carro, deixa eu vir para o lado de cá. Para erguer aí, né? É, só que o carro tem que ser bem robusto, porque se não levantando pela frente, pela parte de trás, sem dúvida o carro dobra no meio. Mas para esse tipo de carro aqui, que tem esse chassis inteiro aqui nessa parte de baixo, legal que abre muito espaço para trabalhar aqui no meio do carro, né? bem legal, eu nunca tinha visto, não sei se vocês já tinham visto isso aí. Olha só que ideia legal. Eu, olha, sinceramente, eu achei muito interessante aqui. Isso aqui é uma impressora, que só tem um tecladinho ligado aqui nela, uma impressora térmica, e ela imprime aqui para troca de óleo, ela imprime aqui quando que foi feita a troca, quando é a próxima troca, coisas nesse sentido, é totalmente customizável o que tu quer que imprima, e consegue botar aqui o logotipo também da empresa. No momento que faz a troca de óleo, só preenche os dados aqui direto no teclado, imprime aqui a etiqueta, e cola no carro. Não tem aquilo de pegar a etiqueta, ficar escrevendo a mão, nem nada assim. É um... muito mais profissional. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso. Se for ver, até que não é caro, 395 dólares para uma empresa, uma concessionária, alguma coisa que troca muito óleo todos os dias aí. Interessante, hein? uma ideia diferente aí, achei bem legal. Resolvi mostrar aí para vocês. Resolvi mostrar esse compressor aqui para vocês, porque aqui está escrito sim, está funcionando. E o compressor está funcionando aqui, e não dá para ouvir aquele barulho absurdo que normalmente o compressor tem, né? Também essa marca aqui é Topper, Caster Compressors, Eletrônico, cheio das coisas, certamente é uma grana. A lease only. Ah, até agora me assustei, porque eu vi aqui 187 dólares, eu pensei, não pode ser tão barato. Mas é esse o valor por mês, e ele é alugado, por assim dizer, não é... esse específico aqui é o serviço que eles estão fazendo de aluguel, não de venda. mas bem legal, incrível aí como é silencioso esse compressor mesmo. Aqui tem um outro aqui, esse lift, né? O elevador, tipo Elevacar. Na verdade não é tipo Elevacar, porque ele é bem diferente, mas é de uma outra marca aqui. E aqui dá pra ver aquilo que eu falei do acesso que tem aqui pelo lado, só segurando o carro pela frente, pela parte de trás. Tem muito mais acesso aqui pra mexer em roda, mexer na lateral. Talvez quem é do ramo aí, trabalha com esses carros, carros mais pesados, até conhece já, mas eu particularmente nunca tinha visto. Aqui no stand de ferramentas, várias aquelas... daquelas chaves, né? Com catraca e coisa. Isso aqui até que é interessante, esse tipo de catraca que dobra, mas eu sinceramente não sei se ela resolve aquele problema que é da chave ser reta, que nem eu falei já no vídeo aí das ferramentas. Eu acho que pode ser que ainda assim, por ter essa largura aqui, pode ser que prejudique pra algumas coisas, né? Sem dúvida, vai ter várias situações que vai ser útil aí a ferramenta, mas tem algumas que não vai dar pra usar. Vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente aqui no show. Bom, passando aqui, a gente passou por esse stand aqui da Automotive Art e eu achei muito legal uma tecnologia que eles têm aqui que eu particularmente não tinha visto antes. Talvez pra quem é do ramo aí trabalha bastante com essa parte de pintura, pode até ser uma coisa comum, mas eles têm esse espectrômetro aqui, que é o nome, pelo que eu vi, e a grande jogada disso aqui é que coloca na pintura e ele vai dizer exatamente qual é a cor do carro. Não tem que ficar adivinhando, fazendo tentativa ou erro. Coloca ali na pintura, ele tem uma câmera, né? Faz uma correção, liga no computador pra fazer uma calibração e tal. E o pessoal aqui me falou que funciona especialmente com a linha de tintas deles, né? Mas é interessante que ele dá a tinta perfeita pra ficar exatamente como tá. Até a propaganda deles aqui fala em acha a diferença aqui, né? Entre a diferença de cor e a brincadeira é se você não consegue ver a diferença é porque você tá usando Adam. Enfim, que é o nome da marca e da tecnologia. Achei bem legal isso aqui. Não sei se existe no Brasil, talvez exista, mas eu não conheço. e achei legal mostrar aí pra vocês. O stand da Kia aqui então. Vários carros. Outra coisa que eu achei muito legal aí que eu quis mostrar pra vocês é essa proteção aqui pra pintar as rodas. Vocês podem ver aqui nele como que ela é. Tem um elástico aqui, ele tá usando como se fosse uma saia, né? Mas é justamente pra mostrar como que fica. Olha só. Eles me explicaram aqui que na verdade precisa baixar o pneu. Não dá pra fazer com o pneu cheio, né? Mas no momento que baixa o pneu o elástico entra por baixo da roda ali. Então o acabamento fica muito bom, muito mais fácil de colocar os cartões ou a fita crepe. Muito, muito legal mesmo. Eles ganharam aí um prêmio de inovação relacionado a isso. Interessante, hein? Eu particularmente achei interessante porque eu nunca tinha visto nada assim. Uma outra coisa legal que eu vi aqui e resolvi mostrar pra vocês são essas buzinas a ar aqui. Tem vários modelos, olha só. Imagina o barulho que faz isso aqui, né? Eu tenho uma buzina a ar no Gol, que é uma Fian, antiga, mas isso aqui é outro nível, né? Eles têm, inclusive, reservatórios e coisa pra botar. E dê uma olhada aqui no logotipo deles. É um trem, então vocês conseguem imaginar aí o que que é o esquema. Resolvi só mostrar aí pra vocês rapidinho. O que eu achei muito interessante mesmo. E olha só a escala em decibéis aqui das buzinas deles. que loucura. Stand aqui, muito legal. Só de boina de polimento da Buff and Shine. Boinas. Os adaptadores pra usar na politriz aqui, com velcro que coloca daí na boina. Mas são muitas opções aqui, tem o sistema deles. E tem uma coisa que é comum já aqui nos Estados Unidos, mas eu particularmente não vi tanto no Brasil ainda, que são as boinas com microfibra. Elas têm um tipo de acabamento diferente. E pelo que eu já li sobre, consegue ter um trabalho mais rápido, assim, e com um acabamento melhor com elas. Não sei. Não foi dessa vez que eu resolvi comprar elas. Isso aqui são mais padrões, né? Isso aqui é normal a gente vê esse tipo de boina, é o que normalmente o pessoal usa aí nos polimentos. Bastante opções aí. Bom, vamos adiante que ainda tem muita coisa pra gente ver aqui no salário. Gente, tava passando aqui, achou interessante esses anéis aqui, de centralizadores de roda. que a gente começou a conversar com o vendedor aqui, é dessa empresa, Twin Lake Industry. Ele começou a falar dos adaptadores, etc. E ele também mostrou aqui, que eu achei interessante, um parafuso de segurança. Olha só, ele tem um parafuso, que vocês botam um parafuso de segurança na roda, né? E esse parafuso aqui, ele tem esse pino central. Então, às vezes tem alguns parafusos de segurança que ele é vazar, e que aí, se tiver um adaptador, como, por exemplo, esse aqui, um adaptador, ó, se tiver um adaptador como esse, normalmente, parecido com esse, daria pra retirar. Mas, usando esse tipo de parafuso aqui, com esse pino de segurança dentro, só tendo a chave especial que veio junto com o parafuso pra conseguir botar. Bem interessante mesmo. E aqui tem vários acabamentos de parafuso, prisioneiros, coisa assim. Muito legal. E ele também me deu aqui, deixa eu mostrar pra vocês, uma... Isso aqui serve pra colocar na... Isso aqui serve pra colocar e tirar a roda do carro com facilidade. Tu tira um parafuso, rosqueia isso aqui no lugar, e aí tu consegue centralizar, vamos dizer assim, posicionar a roda de um jeito mais fácil pra colocar. Eu não me lembro exatamente a bitola, vamos dizer assim, o tipo de rosca do parafuso da Brasília, do Gol, do Ka, enfim. Mas, ele me disse que é pra ser esse aqui, vamos ver. Esse aqui é um... Um parafuso aqui que eu vou usar e vou testar aqui. Depois a gente vai ver aí nos vídeos se funcionou ou não. Show de bola! Bem, muito obrigada! Muito obrigado! 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 Muito obrigado! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri